Fala galera do Espaço Jovem e no programa de hoje nós teremos um bate-papo com uma companheira muito especial. A Laura Lins, ela faz parte do Mundo Jovem Espírita, um canal bem bacana que existe no Movimento Espírita. Ela é lá de Sergipe e vai falar um pouquinho hoje aqui pra gente do canal dela e também sobre Juventude Espírita. Olá Laura, bem-vindo ao Espaço Jovem. E aí galera, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite, por poder falar um pouquinho não só sobre o Mundo Jovem, mas sobre a Juventude Espírita no geral. Eu tenho certeza que o bate-papo aqui vai ser muito, muito, muito legal. Com certeza, Laura. Laura, como é que começou o canal Mundo Jovem Espírita? O Mundo Jovem Espírita, né, esse ano inclusive teve uma mini festinha aqui em casa mesmo, mas teve live no dia, completou 10 anos agora em agosto. O Mundo Jovem Espírita, ele surgiu em 2010 através de um informativo na própria Casa Espírita. Iniciou com minha avó, que é a Amália Lins, ela é a presidente e fundadora da Instituição Espírita Humberto de Campos e lá ela já tinha esse costume de fazer informativos para as palestras e dentre outros. E aí eu quis trazer isso para a juventude da Casa Espírita. A gente começou com informativos assim, que é normalmente aquela folha, né, a quatro dobradinha ao meio, que é de praxe para um informativo iniciante. Então, assim, tinha lá um texto que a gente via na internet, os aniversariantes do mês e assim foi surgindo. A gente percebeu que já não cabia mais só naquele informativo impresso. E aí a gente começou a ter um informativo digital. Depois foi indo para um um jornal digital. Tanto é que eu comentei com os meninos anteriormente, né, no privado ali, que eu, inclusive, levava uma folhinha com uma tabela de nomes, de e-mail, né, o telefone da pessoa e todo o evento espírita que eu participava fosse da capital do interior. Eu, em algum momento, pedia, gente, ó, quem quiser, por favor, né, para receber o jornal informativo, só falar comigo ou com minha mãe. A gente vai estar com uma listinha para você colocar seu e-mail, seu telefone, seu nome, e aí você vai estar recebendo mensalmente. De graça, gente! Olha que lindo! Né, então foi surgindo através daí. Até a gente iniciar nas plataformas digitais ainda era um jornal, enviado só por e-mail, né, a gente enviava mensalmente por e-mail. E aí começou a estar indo para todas as outras plataformas digitais, que foi o Facebook, o Instagram, o Twitter. A grande maioria delas foi basicamente ali em 2012, 2011, e a gente já foi criando as contas. O YouTube também, né, e dentre outras. E aí começou a ter as postagens no blog também que a gente tem, que foi a primeira coisa dentro da internet, né, que não era o jornal, que a gente começou a postar realmente um conteúdo. As outras redes sociais eram mais assim, olha, tem um blog aqui, tá? Tem um blog aqui com conteúdo massa pra vocês darem uma lida. E aí foi indo. Até que hoje em dia, né, nós estamos com a transição de um jornal pra uma revista digital. Hoje em dia, o YouTube, como eu havia dito, né, assim, na conversa anterior, parei um pouquinho com o YouTube e agora a gente retornou com projetos novos, que é o programa Mundo Jovem Espírita, um talk show pra o jovem, que tá bem legal, com convidados bem diferentes também, né, abordando assim, por exemplo, o último, aí eu posso falar porque não é spoiler, né, o último com o Luiz Ru, eu falei assim, fiz um trabalho com ele pra que ele trouxesse não só ali o trabalho que ele faz, mas Luiz Ru pessoa. Tanto é que teve um momento que ele brincou bastante, imitou o Scooby-Doo, então pra você que quer saber como o Luiz Ru imita o Scooby-Doo, só indo lá, entendeu, no programa, tá vendo? Vem trazendo aqueles merchanos no meio do caminho. E aí a gente começou também no TikTok, no Instagram, gerando conteúdos mais frequentemente e dentre outros, né, eu acho que foi uma transição bem natural. Apesar de que, como a gente vai também tá falando de jovem, uma jovem de 14 anos iniciar um projeto digital levando a doutrina espírita, as pessoas mais velhas ficavam assim, não, não vou divulgar, porque também é uma jovem, ela não sabe muito ali, tá só querendo passar um tempo e tudo mais. Mas, em contrapartida, muita gente já me conhecia, né, pela família também, porque tanto minha avó quanto minha mãe, minha família em si trabalha há muito tempo dentro do movimento espírita. Então, assim, muita gente entendia o trabalho já por conta da minha família e outras ficavam, não, é uma jovem, daqui a pouco passa isso aí. E, embora que já vai, assim, 10 anos de mundo jovem espírita, muita gente já passou, né, colaborando, muita gente está atualmente colaborando, então, assim, vai tendo essas entradas, saídas de pessoas, né, de jovens, principalmente, principalmente colaborando com o mundo jovem espírita, mas a idealizadora fui eu, através, justamente, dessa, desse projeto que minha avó já fazia. O Vitor tem uma perguntinha. Gente, 10 anos, meu Deus! Mas conta pra gente, o que que é esse jornal que agora está vendo uma revista? A gente pode encontrar até nas redes sociais essa revista digital, mas o que que tem dentro dela? O que que a gente pode esperar quando a gente vê uma nova edição da revista do Mundo Jovem Espírita? Ó, as edições das revistas do Mundo Jovem Espírita, né, a cada mês tem, normalmente, um tema diferente. A cada mês a gente trabalha uma temática. Esse ano, de 2020, a gente começou a padronizar alguns quadros específicos da revista, que a gente tem, eu senti uma importância muito grande de trazer personalidades da doutrina espírita, né, ou que tiveram uma diferença muito grande para o movimento espírita. Então, nós temos um quadro, que é o Quem Sou Eu? Que são dois jovens que, assim, eu fiz o convite e, graças a Deus, eles aceitaram, né, que é a Paola, do Canal Visão Espírita, e o André, que também é um jovem de Pernambuco. Então, eles dois sempre estão revezando para esse, no caso, esse texto, esse artigo do Quem Sou Eu? Temos também, como parceria, um pessoal, né, que é uma banda, o Ânimo Lomo, que ele trabalha sempre música, então ele traz uma música específica ou um grupo específico, que aí a coluna deles é o Você Precisa Escutar, né? Então, ele traz ali por que você precisa escutar essa música ou esse grupo e tudo mais. E nós temos também sempre poesia, sempre o editorial. Normalmente, a gente tenta trazer jovens, né, para estar escrevendo. Se não, a gente também mescla, porque temos jovens mais novos e jovens há mais tempo também, não excluímos essa parte. Então, normalmente, a gente sempre faz uma edição, um tema novo a cada edição, e esse ano, em específico, começamos a padronizar algumas colunas e também até mesmo a capa. Nós começamos a ter um trabalho a mais, ali, um cuidado de, por exemplo, esse ano, até onde eu consegui, né, porque tem mês que o tema a gente não consegue, mas, assim, até onde eu consegui ser mais voltado para o desenho, a capa, não ser, por exemplo, uma foto, e sim ser algo ilustrativo mesmo. Então, assim, o pessoal elogia bastante as capas da revista justamente por isso, pela beleza que está trazendo. Então, a gente tenta sempre trazer uma harmonia muito grande. O mês passado, outubro, nós falamos muito sobre o tema Ide e Evangelizai. Então, nós trouxemos, por exemplo, esse tema, não tinha como ter também muitos jovens falando. Nós prezamos, por exemplo, por uma experiência dentro do movimento espírita. Tanto é que o editorial é Cirne, né, que é da FEB, que ele é o coordenador de juventude da FEB. Tem também uma evangelizadora, né, a coordenadora de infância e juventude aqui do estado de Sergipe, Jandaíra. Então, a gente tenta sempre trazer também essa mesclagem. Teve também uma revista atualmente que foi falando sobre uma revolução humana, né, que é falando muito voltado para o futuro, que é basicamente Viagem no Tempo, a gente também trouxe esse tema. Se a doutrina espírita explica isso, se é possível, não é? Teve o Jaime Ribeiro trazendo um pouquinho sobre os dois documentos, né, dele, falando sobre as tendências para o futuro na Casa Espírita. Então, a gente sempre tenta trabalhar temas diferentes. Claro que alguns meses acaba tendo sempre um artigo ou outro que já é padrão, né, mês das mulheres, das crianças. Então, a gente acaba tentando sair um pouquinho disso, mas ao mesmo tempo trazer, né, para ter esses dois campos. Então, assim, temos... Eu ia acabar de dar um spoiler aqui, mas eu não posso, né, no caso. Novembro e dezembro a gente já tem... Poxa vida! Novembro e dezembro a gente já tem fechado, porque nós estamos tentando fazer isso, trabalhar com antecipação, deixar tudo organizado, quem são os convidados, os temas. E, assim, dezembro mesmo, eu estou apaixonada pela revista e eu ainda nem comecei a produzir. E é muito legal, porque eu tento, como eu havia dito até novamente, ó, tá vendo, gente? Antes da que ele tá gravando, realmente, eu conversei com os meninos que eu gosto muito de trabalhar em parceria. Então, a revista do Mundo Jovem é um exemplo disso. É basicamente com parcerias de jovens de vários lugares do Brasil, com adultos também, coordenadores e dentre outros. Então, eu gosto muito de trabalhar nesse sentido. E a revista de dezembro em especial vai ser basicamente isso, porque vai ter tanto artigo, tem tanta coisa diferente na de dezembro que eu já estou, assim, ficando apaixonada antes de começar a editar. Porque quem diagrama a revista, do começo ao fim, sou eu. No caso, às vezes, eu tenho a ajuda ali do meu irmão, que eu peço pra ele quando tá muito sobrecarregada. Mas a diagramação, edição mesmo da revista, de colocar tudo ali bonitinho, procurar foto, organizar, quem faz sou eu. Então, assim, é praticamente uma vez ao mês, mas passa todos os dias do mês trabalhando nela. Por isso que a gente começou a trabalhar mais com algo antecipado. Já deixar previamente lá quem é que vai falar tal artigo, quem vai fazer tal coisa. E assim, vai indo pra fazer. Mas tá bem legal e bem diferente. Eu já deixo aqui o convite. O Vitor deu esse gancho e eu já jogo aqui o convite pro pessoal do Espaço Jovem. Vamos fazer artigo, certo? Pra revista aí do Mundo Jovem de 2021. A gente vai tá junto aí. Vamos, com certeza, aí tá falando sobre isso, fazendo um artigo bem bacana pro Mundo Jovem Espírita. Agora, Laura, você tava contando aqui pra gente, né? Que você tem o programa Mundo Jovem, né? Como é que é escolhido os temas que vão fazer parte do programa e os convidados que vão fazer parte do programa? Como é que surgiu isso? Então, o programa em si, ele surgiu desde o começo do ano. A ideia, né? A idealização, tudo mais. Só que, como o Mundo Jovem Espírita é vinculado à instituição espírita Humberto de Campos, e a gente sempre tem muito esse cuidado, de trabalhar junto à espiritualidade. Então, nós só começamos realmente a colocar a mão na massa na produção do programa quando a espiritualidade deu o aval, né? Chegou e disse, não, gente, agora tá na hora, vocês podem, com tranquilidade e tudo mais. Enquanto isso, ia maquinando, né? Produzindo, vendo direitinho como é que ia ser. Significa que a gente já tinha todos os temas, né? De quando começar. Não, eu entro e, às vezes, em desespero, chego pra minha mãe e digo, Mãe, pelo amor de Deus, eu não sei qual o tema do próximo programa. E aí, que é uma coisa que eu acho muito importante, né? A família junto com o jovem, que minha mãe e meu irmão dão um apoio muito grande dentro do Mundo Jovem Espírita, ajudando a procurar temas, pensar em pessoas também que eu já tenho um convívio ou pessoas que elas sabem que eu consigo entrar em contato pra participar junto com a gente. E, assim, o primeiro programa, o primeiro episódio surgiu realmente de uma parceria que já havia sido criada através do Home Office Espírita, na Rede Amigo Espírita, que foi justamente com o Carol, do Meninas Espíritas, né? O Vitor Von, lá de Minas, o André também, do Espiritista Nerd, o Vitor Sônego, do Aprendizes. Então, nós começamos a trabalhar, junto com outros jovens também, o Hackathon Espírita, que foi o primeiro evento, assim, e tiveram algumas frentes, né? A arte e espiritismo, tecnologia e espiritismo, ação social, ecologia e evangelização. Então, assim, eu queria que trouxesse, como o primeiro programa, esses jovens, pelo menos um representando cada área. E aí foi produzindo. Quando eu conversei com minha mãe, eu dizia sempre muito assim, mãe, o programa tem que ser algo que não envolva só um bate-papo ali, pra ser uma coisa realmente diferente. O bate-papo é importante, trazer um conteúdo é importante, mas eu não queria que fosse só isso. Aí eu disse, eu quero quadros, vamos trazer alguns quadros. Tanto é que eu tive muita inspiração em programas espíritas e não espíritas, pra procurar tudo direitinho. Eu conversei com ela, ela tem muito receio de muitas vezes, assim, tá focado muito na diversão e tudo mais. Eu disse, não, a gente tem que ter essa parte pra um jovem, o entretenimento ali pro jovem, mas a gente tem que ter aquele conteúdo também. Então fica aquele, aquela balança, né? Minha mãe junto comigo, aí vai formando até a linha tudo. Normalmente, as ideias dos temas surgem minha mãe assistindo alguma coisa. Minha mãe tá assistindo alguma palestra, algum congresso, ou tá lendo algum texto, e ela chega pra mim e diz, Laura, o que é que você acha de tal tema? Aí eu paro, analiso, porque como eu sou mais jovem, eu fico assim, será que eu teria uma vontade de assistir sobre tal determinado tema? Aí a gente vai conversando, debatendo, muitas vezes eu digo, mãe, não rola, não dá, esse tema não é legal, não é atrativo pro jovem, eu acho que agora não. Vamos ver outros temas. Tanto é que o primeiro, o programa foi sobre o Hackathon, o segundo foi bem voltando a nossa infância com o Luiz Ruh, agora em outubro, e o de novembro, que já sai próxima semana, tem convidados bem legais, e vamos falar aí sobre algo que está muito no nosso dia a dia, principalmente agora... Não pode dar aquele spoiler pra gente não, né? Rapaz, eu tenho que dizer que eu gosto de um spoiler, entendeu? Agora, a produção de vez em quando, até mesmo os outros jovens do programa que ajudam na edição, na roteirização e dentre outras coisas, eles dizem assim, Laura, você ama dar um spoiler pro pessoal? Eu fiz, gente, mas é porque eu não sei, eu solto sem querer. Mas, pronto, eu não vou dizer quem são os convidados, mas eu vou dizer que nós vamos falar bastante sobre as redes sociais, a tecnologia, falar um pouquinho também sobre umas novidades que estão surgindo de sites e dentre outras coisas no movimento espírita, que também é meio que uma dica aí pro pessoal de um site novo pra ter informações confiáveis referente à doutrina. Então, tá bem, bem legal mesmo esse programa. E ainda temos dois, viu, esse ano. De vez em quando, dá uns puxõezinhos de cabelo, assim, desesperado, mas, graças a Deus, tem outros jovens que estão me ajudando aí na edição, principalmente, né, o Renato, que ele também faz parte do grupo de música comigo. Ele é um jovem que, graças a Deus, abraçou junto comigo o Mundo Jovem e tá na edição do programa. Então, ali, aqueles memes, né, aquelas coisas mais engraçadas que vocês estão vendo, foi ele que, do nada, trouxe e colocou ali e a gente, depois, só assiste e fica rindo. E além do Mundo Jovem, né, Laura, você também faz parte também do Som em Movimento, né, como é que surgiu o Som em Movimento, quantas apresentações vocês costumam fazer por ano, o tipo de música que vocês cantam. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, o Som em Movimento, eu não tenho uma data exata, tipo, o ano exato que ele surgiu, eu não me recordo, mas faz muito tempo atrás, porque, assim, o Som em Movimento, com essa nomenclatura, surgiu tem cinco anos, mas antes disso, nós já tínhamos o grupo, né, então surgiu com uma conversa de, com mais de uns dois jovens, três jovens, de criar um grupo realmente de música que aqui no Estado não tinha um grupo musical, principalmente de jovens, não tinha nenhum grupo, tinha cantores, né, pessoas que trabalham com música e tudo mais. Já tinha surgido outros grupos, mas que não foram pra frente, né, normal. E aí, nós começamos, toda a apresentação que a gente ia, nós éramos os meninos do Humberto de Campo, do Humberto de Campo, né, então, assim, a gente começou a ser apresentado, o pessoal não sabia o nome, a gente também não, então, eram os meninos do Humberto de Campo. Então, começou assim, depois de um tempo, como eu havia dito, entre alguns, saem alguns, normal isso, de trabalhos, né, cada um tem uma linha, né, de pensamento, um momento específico, né, então, chegou a um ponto que surgiu o Sonho e Movimento, que foi o nome trazido pela espiritualidade, é, e aí, a gente começou a ter um estudo maior perante a música, partitura, nota musical, e dentre outras coisas, e foi surgindo cada vez mais as apresentações. Tivemos uma, a partir do momento, né, que surgiu o nome, teve uma maior profissionalização do conjunto, digamos assim, e foi surgindo. Nós, por ano, eu não tenho, assim, o número exato de apresentações, mas, eu posso dizer que, normalmente, nós nos apresentamos em eventos, né, de evangelização, nós nos apresentamos muito em interior, que convidam para aniversário das casas, algumas palestras, e tocamos também aqui no congresso, do congresso espírita de Sergipe, que foi ano retrasado, se eu não me engano, ano passado foi ano retrasado. E aí, nisso, nós vamos nos apresentando cada vez mais. Já passamos, já fomos também convidados para Maceió, né, a Lagoas, para eventos de jovens, já fomos para um festival de música em São Paulo, então, assim, foi bem legal, bem legal mesmo. E atualmente, nós estamos com esse grupo, a formação nova do Som e Movimento, que é formada por mim, Laura, que sou vocalista do grupo, meu irmão, Lúcio, que também é vocalista no grupo, Renato, que está no Som e Movimento e no Mundo Jovem Espírita junto comigo, que ele é, ele toca violão, ele toca cavaquinho, ainda, a gente ganhou, né, um baixo, e ele também já levou o baixo para casa durante essa quarentena para ir lá tocando, vendo tudo. Temos Lucas na guitarra e temos Gênesis, né, que ele é na parte de percussão e ele também, por ser formado em arte e em teatro, ele ajuda bastante nas produções visuais. Atualmente, como a gente está aí distante, não deixamos de nos encontrar, mas os trabalhos estão sendo, assim, mais voltados a cada um na sua casa, fazendo um vídeo, fazendo a música, juntando tudo e assim vai. E aí surgiu, assim, o som em movimento. E questão de ritmo, perdão, ritmo não, gênero do grupo, né, se a gente toca samba, se a gente toca rock ou algo desse tipo, nós somos ecléticos. Já, já disse pelo nome, a gente já começou, já conversou sobre isso entre nós, que o nome é bem propício, som em movimento. então nós fazemos todos os tipos de sons que nós estamos dispostos a conhecer, a trabalhar. Nós já trabalhamos com música em reggae, em rock, já tivemos músicas mais lentas, né, como Calvário, de Redenção, que é uma música do grupo. Então, assim, tem vários tipos de música. Aleluia, como eu havia dito, que também foi um clipe, né, lá do Som em Movimento, que tá no YouTube, ele foi trabalhado numa parte em inglês e lento, mais a música, e a outra metade em português e sendo um samba. Então, assim, o pessoal até, quando tocou em alguns lugares esse clipe, eles pararam assim e ficaram, ué, como assim um samba? Não tô entendendo. Então, assim, a ideia da gente é realmente trabalhar com o que o grupo sentir mais confortável naquele momento. Ver, ah, essa música talvez não ficou tão legal, então vamos passar pra outra, ou então vamos trabalhar em um outro ritmo essa música. Tanto é que a gente já pensou e, quem sabe agora, em 2021, a gente não traga um shot, né, alguma coisa mais regional realmente. Então, nós estamos bem abertos a essa questão de qual o gênero musical que nós vamos estar trabalhando. Gente, isso é muito legal, essa diversidade de gêneros que tá sendo trazido pra música espírita. Eu e o Lá, a gente já entrevistou a gente aqui no programa várias bandas e cada um com um som diferente. assim, já entrevistei a Ave Cristo uma vez, que a Ave Cristo é de rock, espírita, eu particularmente gosto muito da banda Ave Cristo, acho que assim, pelo menos aqui no Rio, muita gente gosta da banda Ave Cristo, nós também temos o pessoal dos Samaritanos, que é de um samba, assim, de primeira, já entrevistamos eles aqui também, enfim, tem vários grupos, tem a banda 3x4 aqui no Rio, que também tocam também um rock espírita. Assim, a música espírita, ela, o objetivo dela é envolver corações, não importa o ritmo, o que importa é a melodia, o que importa é a letra, porque é isso que envolve os jovens, que traz os jovens pra casa espírita. Laura, você acha que o Lá está falando válido, você acha que a arte é importante? Pode ser também música, mas teatro, dança, você acha que a arte é importante no movimento espírita? Muito! Eu já conversei com alguns jovens, eu tenho muita amizade com jovens de outros estados, que a gente troca bastante figurinha, e dentre eles, a gente já até comentou que na nossa concepção, a arte seria um quarto pilar da doutrina espírita, porque desde Kardec, por exemplo, para a doutrina espírita, que a gente sabe que Jesus já trabalhava com a arte, através, por exemplo, das próprias parábolas e dentre outros, mas desde Kardec, Kardec ele já falava sobre a arte, muita gente não sabe, mas por exemplo, na Obras Póstumas, tem dois capítulos voltados para a música, música celeste e música espírita, então, há muito tempo já se fala sobre a arte no movimento espírita, porém, o movimento espírita, ele ainda tem esse pé atrás, principalmente se for o jovem trabalhando com arte, acha que vai ser qualquer coisa, acha que vão lá tocar e simplesmente não vão ter um compromisso, e na minha concepção é o contrário, nós temos que trabalhar essas duas gerações, três gerações unidas para que o trabalho seja mais fortificado, para justamente a arte trazer não só um momento de descontração ou um momento assim, ah, o palestrante vai sair para entrar outro palestrante, então vamos botar aqui e encaixar esses jovens que tocam, esses jovens que fazem um teatro para ter aquele tempo, não, gente, a arte, bem trabalhada principalmente, ela passa uma mensagem muitas vezes atinge com mais facilidade do que a pessoa está ali uma hora falando, e isso vai de pessoa a pessoa, não significa que é mais válido, menos válido utilizar a arte, significa que nós temos públicos diferentes e nós temos que ter esse entendimento de trabalhar formas diferentes para levar o conteúdo da doutrina espírita, quantos jovens não adentraram a casa espírita, o movimento justamente por conta da arte espírita, a gente conversa muito até, eu achei muito legal o que o Victor trouxe, não apenas a música, mas a arte em si, porque muitas vezes a gente esquece, nós trabalhamos muito e é muito visto a música, o teatro, até a dança é bem visto, mas nós esquecemos muitas vezes de contação de história, poesia, poema, esquecemos, por exemplo, de trabalhar uma coisa que já foi conversada com o grupo que eu participo, que eu tenho junto com alguns jovens, o grupo de estudo sobre o livro de Léon Denis, Espiritismo na Arte, então assim, a gente, em um dos estudos, nós conversamos, quantas vezes, por exemplo, nós deixamos de trabalhar os nossos sentidos, eu nunca vi uma peça espírita, uma música espírita que tem um determinado cheiro específico, nós trabalhamos o visual, a audiência, mas e o cheiro, por exemplo, como é que a gente traz? Então é muito legal a gente perceber que nós ainda estamos trabalhando nisso, claro que talvez em alguns locais há pequenos passos, outros há passos muito maiores, mas assim, nós temos também que entender, compreender a casa espírita que é uma coisa muito importante, se a casa espírita ela não não tem essa abertura para a arte, nós devemos elaborar um projeto, organizar tudo direitinho para que quem está à frente entenda que aquilo é sério, que nós estamos querendo trabalhar também com responsabilidade, com a melhor qualidade, mas se caso não consiga do mesmo jeito, nós temos que procurar ali algum meio ou de continuar para procurar realmente exercer a arte naquela casa em específico ou ver uma outra casa que vai me abraçar, mas a gente também tem que ver se realmente é isso, é por isso, é só isso que eu quero, é só a parte da arte, eu posso ter um pouquinho mais de calma para trabalhar, eu acho muito legal, por exemplo, o jovem trabalhando dentro da casa espírita não só com a arte, a gente esquece que quando a gente fala de arte nós estamos falando também de fala, porque o falar é uma arte, o decorar é uma arte, então o jovem que trabalha nos eventos da casa espírita, eu não gosto de falar, não gosto de cantar, de fazer teatro, mas eu estou aqui para organizar o salão, estou aqui para ajudar na decoração, isso também é uma arte, então quando a gente fala de arte dentro da casa espírita, principalmente para o jovem, nós estamos falando muito mais da vivência do jovem na casa espírita do que só simplesmente aquele momento de uma apresentação específica, no Humberto de Campos, por exemplo, nós temos todo ano a doutrina arte, que é uma doutrinária voltada para a arte, todo ano, iniciou antigamente com mostra cultural, com minha escola mesmo e depois foi adaptando até chegar à doutrina arte e antes era só o jovem que fazia parte, era voltado para o jovem, a doutrina arte, a última, foi senhor, senhor, o que queres que eu faça, se eu não me engano, foi algo desse estilo e a gente comentou sobre algumas parábolas que não eram tão faladas, e trazendo pelo menos uma pessoa de cada tarefa da casa espírita, então a gente tentou já ampliar, ter essa conexão do jovem junto com as outras tarefas da casa espírita para também não achar que a juventude é uma coisa e todas as outras tarefas da casa espírita é outra, não, faz tudo parte um do lado do outro, não tem isso, então foi muito legal poder trabalhar, por exemplo, com pessoas que os jovens não costumam ver, que é do tratamento espiritual, trazendo um pouco sobre arte também, o pessoal dos estudos, do ESDE, trazendo também a sua versão de alguma parábola, então foi muito legal isso, e a arte ela é muito, muito ampla, e não é só para o jovem, adulto também faz arte, muitas vezes ele se contém, mas a gente sabe que os adultos também queriam estar ali no meio pulando, dançando, cantando, fazendo as coisas, minha mãe é um exemplo disso, muitas vezes eu digo a ela, ela é mais arteira do que eu, eu muitas vezes fico ali no cantinho, ela está ali, alegre, porque a arte vem trazendo uma alegria muito maior para a doutrina espírita, gente, não deixem a arte de canto, eu vi uma palestra de Haroldo, ele falando que um dia ele espera que a arte não seja apenas um momento X dentro do evento, como a gente costuma ver momentos artísticos ou momentos para a arte, algo desse tipo, e sim que pode ser levada como uma palestra, não apenas a fala, ter um expositor ali na frente conversando, e sim trazendo, por exemplo, como o Vitor bem trouxe, uma peça de teatro, que ele é aí da arte também, levar a peça de teatro com a doutrinária do dia, não apenas uma pessoa explanando, e é muito legal isso, e pode ser que surjam cada vez mais pessoas querendo colaborar com a arte dentro da casa espírita diante disso, gente. É interessante você estar comentando isso, Laura, porque aqui no Rio existe uma diversidade muito grande com relação à questão da arte, mais aqui no Rio várias cidades aqui têm um tipo de arte específica, às vezes é o teatro, às vezes é a dança corporal que também tem aqui também, entendeu? Nós temos também a Oficina de Estudos da Arte Espírita aqui no Rio, que é um trabalho que começou justamente num evento jovem que é a Comerge, tudo começou a Comerge e acabou hoje se transformando na Oficina que é, que tem vários tipos de arte, eles desenvolvem diversos trabalhos, inclusive literários também. Então, assim, nós aqui temos uma pluralidade muito grande dessa questão da arte. Agora, assim como acontece aí em Aracaju, nós também temos aqui ainda muito preconceito, infelizmente, envolvendo a arte, porque acham ainda que a arte há uma coisa para o jovem se divertir, onde é que vem a base doutrinária aí? E aí é por isso que a gente vem na Comerge e nas Casas Espíritas, os coordenadores de evangelização, buscando quebrar esse paradigma que fica ainda dentro da Casa Espírita, entendeu? a gente vem buscando fazer esse trabalho de conscientização que a evangelização e a arte espírita, elas estão interligadas e que se a gente quer que o jovem esteja mais presente na Casa Espírita, nós temos que nos adaptar a ele, até com relação à questão da linguagem para o jovem, porque se você for ver as reuniões públicas, eu não sei como é que é aí em Aracaju, mas aqui aqui no Rio, nem todas as reuniões públicas, elas estão adaptadas para o público de modo geral, às vezes é uma linguagem ainda, muito ainda antiquada, porque a todo um, são palestrantes muitas vezes que já estão acostumados com determinado ritmo de trabalho e continuam da mesma forma, mas eu vejo também palestrantes que estão mudando a forma de ser, que já estão começando a adaptar numa linguagem acessível para todo o público, porque a gente tem que pensar em todo o público, às vezes eu também, não adianta ficar com uma linguagem rebuscada e estarmos com uma plateia que são de pessoas humildes que muitas vezes não conhecem algumas das palavras que são faladas ali na palestra, então assim, é um cuidado que eu acredito que o movimento espírita está começando a ter, mas voltando para a questão jovem, a gente estava falando justamente dessa questão da participação da juventude nas casas espíritas e nós já havíamos conversado que tanto aí quanto aqui está havendo a questão da evasão de jovens na casa espírita e eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre essa questão da evasão que está acontecendo aí, o que está acontecendo aí nas casas espíritas que o jovem ele não está indo para a casa espírita e se essa questão de muitas vezes a casa não abrir as portas para a arte e até para a participação do jovem está influindo no trabalho aí. Recentemente teve um home office espírita que eu participei como coordenadora uma fala que foi sobre protagonismo juvenil e dentre isso surgiu uma dúvida até nos comentários justamente de quem era a culpa e eu refleti bastante sobre isso de quem é a culpa das pessoas mais velhas que não abrem espaço ou é do jovem como é isso e a resposta que eu dei eu acho que se encaixa até nessa sua pergunta que é justamente que eu acho que não tem uma pessoa x culpada mas que varia bastante como tudo na doutrina espírita cada caso é um caso tem casa espírita por exemplo que tem essa abertura para o jovem trabalhar para o jovem ter a arte como palestrante como evangelizador abraça o jovem e o jovem por exemplo ele não tem uma responsabilidade ou um compromisso perante aquelas tarefas que estão sendo disponibilizadas como também tem casa espírita que não quer dar trabalho ao jovem porque acha que é imaturo é irresponsável e dentre outras coisas e o jovem ele quer trabalhar então eu acho que varia bastante e isso não apenas por exemplo de casa espírita e de jovem mas também de localidade varia bastante se é na capital no interior se o bairro onde a casa espírita está atualmente a sede da casa espírita é um bairro mais movimentado ou é um bairro que vão poucas pessoas para a casa espírita se é um bairro mais carente mais humilde ou se é um bairro de pessoas que tem uma aquisição financeira maior então varia bastante de muitas coisas de muitos setores mas a gente compreende por exemplo que muito jovem espírita deixa vou corrigir vou corrigir aqui essa minha fala não é que o jovem ele é espírita ele está espírita porque eu tenho muito uma concepção de que quem realmente abraça a doutrina espírita não tem essa saída não tem esse deslocamento porque como trabalhadora e como pessoa que está dentro da casa espírita o amor quando a gente se entrega e a gente entende tudo o amor é totalmente diferente não tem como a gente chegar e falar olha não eu vou sair da doutrina porque completa gente parece que não é a mesma coisa sem a casa espírita sem a doutrina espírita até me emociono falando essas coisas porque realmente me toca muito então assim nós temos muito isso e é variante não é porque o jovem vem de uma família espírita que ele nunca vai sair da juventude não é porque o jovem não veio de uma família espírita que ele vai sair eu tenho casos de jovens que tiveram na instituição que eu participo que tem família espírita e que hoje em dia não tem vinculação nenhuma com a doutrina não participam não vão para estudos não tem nada voltado para a doutrina espírita significa que não acredita mais ou algo do tipo não significa que ele não tem envolvimento com o movimento espírita com as casas espíritas e dentre outros mas eu tenho jovens que por exemplo minha melhor amiga ela não tem família espírita ela por um bom tempo não tinha religião ela acreditava na doutrina espírita tinha uma simpatia pelo budismo também e aí de muita insistência brincadeira gente é de realmente vai amadurecendo também o jovem ela começou a ver algumas palestras algumas coisas vem cá vem me ver cantar e aí a gente vai levando levando e hoje em dia ela é uma jovem que não perde nenhuma tarefa voltada para a juventude voltada para as ações sociais da casa espírita então eu acho que varia muito essa questão significa também que todo evangelizador todo coordenador ele tem uma linguagem para o jovem não tem muita casa espírita ainda achando que tem um slide está fechando vai entreter o jovem até o final e não é assim tem jovem por exemplo que gosta mais de algo mais sério realmente ali sem nenhuma brincadeira tem jovem que gosta de dinâmica de vez em quando para estar se movimentando então assim uma coisa que eu sempre comento é que quem está coordenando evangelizando o jovem tem que deixar o jovem falar o jovem ele tem que poder se abrir tanto é que nós no Umberto de Campos na Geal temos muito isso todo meio do ano todo final do ano a gente pergunta e aí galera vocês estão gostando dos conteúdos a forma que estão sendo abordados não por que não está estão gostando o que a gente pode acrescentar querer saber também o que o jovem quer ouvir por que tá certo eu acho que o meu jovem quer saber sobre reencarnação aí quando eu dou aula nenhum jovem se interessa sobre esse tema mas por exemplo uma série que está passando na Netflix o jovem vai querer discutir vai querer trazer Harry Potter para dentro da sala de aula conversar sobre os aspectos na cultura mesmo do jovem na cultura pop nos filmes dentre outras coisas voltado para a doutrina espírita então é realmente essa troca de experiências o ouvir sensível falar sensível o olhar sensível para toda essa estrutura e que é muito importante Laura eu achei bacana isso porque a gente aqui o Vitor sabe que a gente vive falando sobre essa questão aqui que o evangelizador ele tem que estar cada vez mais atualizado eu mesmo estou como coordenador de mocidade já tenho uns 5, 6 anos já perdi até a conta né mas eu estava com um grupo de mocidade que eram jovens bem mais novos e aí a gente por mais que a gente tenha o linguajar o papo o pessoal começou a falar né de algumas séries da Netflix e aí eu comecei a perceber gente eu tenho que conhecer essas séries porque se você não conhece as séries da Netflix que eles estão acompanhando principalmente os doramas que tem na Netflix que muitos dos jovens gostam dos doramas a gente não vai conseguir chegar até o jovem então assim o evangelizador o tempo todo ele tem que buscar isso tá sabendo o que que o jovem tá vivendo o que que o jovem tá passando né já aconteceu tava até aqui o Vitor participa do Telecom eu tava conversando sobre doramas com outros jovens porque assim porque eu assisto e assim eu comecei por causa do pessoal gostei e continuo você falou de Harry Potter eu adoro Harry Potter sou fãzão de Harry Potter já há muito tempo né e a Amandinha que faz parte aqui do Espaço Jovem ela fez um estudo sobre Harry Potter e aí uma outra evangelizadora muito amiga minha né de um outro seu eu comentei com ela que a Amanda tinha feito esse estudo ela falou Léo pede pra ela pelo amor de Deus esse estudo de Harry Potter que eu quero agora de Harry Potter eu quero aplicar esse estudo lá na minha mocidade e é por aí se a gente quer chegar ao jovem a gente tem que justamente ter o linguajar do jovem e buscar tá justamente indo junto ao que eles gostam ao que eles buscam entendeu e não é você pode fazer isso usando a doutrina espírita tem vários temas de Harry Potter que você pode usar a luz da doutrina espírita então assim é existe uma infinidade de coisas e é uma coisa que eu acho que o evangelizador tem que pensar se você evangelizar jovem se você evangeliza criança também você tem que começar a se atualizar não adianta você continuar evangelizando como você evangelizava há uns 10 20 anos atrás que esses novos espíritos que estão reencarnando tem uma outra vivência e aí a gente tem que se adaptar então a gente tem que conhecer o nosso público-alvo né e antes da gente encerrar é a Laura você participou da Combrage eu também participei da Combrage eu queria que você dissesse como é que foi para você estar participando da Combrage Nacional a Combrage para mim eu acho que não só para mim mas para muitos jovens foi divisor de águas não em questão de trabalho de trabalho em si mas eu acho que no pessoal realmente né do eu comigo mesma é bem isso então assim tiveram muitos momentos dentro da própria Combrage que fizeram com que o jovem refletisse sobre o papel que ele tinha não apenas na doutrina espírita mas na própria jornada evolutiva que é algo muito importante então assim para mim a Combrage foi algo realmente de um despertar diferente não significa que a gente não tinha essa ciência não tinha essa consciência de determinadas coisas mas é sempre bom estar relembrando quando eu fui para a Combrage eu entrei em contato com a área de comunicação avisando que eu iria gravar né porque assim você vai vai fazer lives lá que a ideia era justamente fazer as lives né gravar com as pessoas você tem que ter autorização da FEB então eu na época eu pedi que a coordenação aqui do SERGE entrasse em contato com o pessoal de lá e eu fui muito bem recebido pela coordenação de comunicação da Combrage que o que o amigo que era de lá era não ele não era de Brasília mas ele ele era de Brasília era da do conselho de do conselho do do Distrito Federal então assim ele me acolheu muito bem ele falou não você fica à vontade tem café tem isso tem aqui então assim eu me senti em casa eu me senti em casa e e e foi uma experiência assim muito diferente porque assim foram se abriu muitas portas além do conhecimento eu também fiquei como facilitador como facilitador a experiência que você tem uma coisa você tá sendo facilitador na sua casa espírita ou até no movimento da sua região outra coisa você está como facilitador de um grupo de jovens do Brasil inteiro é uma experiência assim muito marcante e ali no grupo que eu fiquei que foi um grupo muito especial né esse grupo alguns dividiram questões ali com a gente principalmente essa questão de evangelização as vezes da falta de diálogo e a gente ali abrindo pro diálogo o pessoal falando gente mas eu nunca tive isso na minha região não tem esse diálogo a pessoa poxa eu quero mudar pro rio porque era eu e o zão né eu quero conhecer isso porque assim a gente tem essa questão do diálogo a gente abre para o jovem a gente evangeliza né a luz da doutrina espírita mas sempre buscando esse diálogo com o jovem eu tenho um relato inclusive sobre o acolhimento dentro dos próprios jovens eu também tinha oportunidade de ver isso lá na combragem também posso fazer o relato do Júlio Jovem pode pode ó eu fui pra combragem e eu não levei travesseiro nem colchão porque eu já tinha conversado com uma pessoa da comunicação que é o Felipe Vaz né que é um grande amigo eu tinha conversado com ele e tudo mais porque eu ia levar o equipamento pra gravar na combragem algumas coisas assim do mundo jovem computador e outras coisas então eu disse ele ó você consegue né deixar lá um colchão um travesseiro pra mim e tudo mais durante o tempo que a gente ficou na escola tudo certo porque eu tinha lá o colchão o edredom ou o colchão o travesseiro tudo certinho só que o pessoal do Segipe ficou mais um dia lá em Brasília pra ver as coisas né fazer um tour dentre outras coisas ai como eu queria ter ficado mais em Brasília eu tive que sair a noite de Brasília não eu ainda fui um dia depois né ai a gente ia dormir na Feb e ai eu não tinha levado as coisas então eu devolvi né pro Felipe assim que acabou a combragem tudo certinho porque eu preferia eu disse não Felipe toma leva as suas coisas já eu vou ver aqui como é que eu faço tudo direitinho não se preocupa com isso uma noite só no chão não tem problema não gente pelo amor de Deus ai eu pensando né quando eu criei amizade com um jovem de lá que foi o João Vitor e assim eu conversando com ele ele chegou e disse assim não eu tenho uma coisa pra você que eu relatei a ele né que eu ia pra Feb e tudo mais ele não eu tenho uma coisa pra você vamos lá no dormitório ai ele foi lá junto comigo ele parou e disse assim não cabe não na minha mala tome ai ele me deu um travesseiro e um um colchonete na verdade ele me deu só o colchonete ai eu fiz que é isso menina e ele não foi minha mãe que arrumou eu não vou conseguir botar de volta ai eu fiz ah tá certo então pelo menos eu durmo lá qualquer coisa eu deixo na Feb quando foi na hora de eu sair né com a caravana de Sergipe pra ir pra Feb depois fazer o tour eu cheguei lá junto com ele ele me ajudou pegou o colchão que não sei o que e pegou o travesseiro e eu tipo nem lembrei desse travesseiro eu nem tinha visto direito quando chegou lá na vanzinha que tava com a gente ele me entregou o travesseiro e o colchão ai eu parei eu fiz tá mas e você ai ele não se preocupe não pode levar eu fiz garoto como assim pode levar pelo amor de Deus até hoje eu tenho travesseiro aqui comigo você guardou o travesseiro de lembrança né até hoje o travesseiro junto comigo mas realmente foi um acolhimento assim dos jovens que a gente muitas vezes nem espera determinadas coisas né e foi realmente algo natural de todos os jovens um tá ajudando o outro gente eu esqueci minha garrafinha de um litro dentro do banheiro e eu nem lembrava eu vi uma jovem correndo dizendo ei você deixou sua garrafinha ai eu voltei pra pegar minha garrafa olha outra coisa que eu tava lembrando também que foi muito marcante você falou da Feb ter conhecido a Feb por dentro eu conheci a Feb por dentro e ai eu falei gente eu tenho que trazer essa experiência eu peguei meu celular ai tinha uma uma jovem que é da Feb e que ela foi minha jovem aqui no Rio na Comerge ai eu fui eu fui junto com ela conversando com ela e ela mostrando a Feb então assim nós fizemos uma filmagem e depois eu trouxe essa imagem aqui para o Rio nós postamos aqui no no Facebook do Espaço Jovem assim muita gente gostou porque teve a oportunidade de conhecer a Feb que falaram poxa eu não conheço a Feb por dentro eu pensei quer saber de uma coisa nunca ninguém pensou em mostrar a Feb por dentro vamos fazer isso e foi o que eu fui fazendo e ela como guia mostrando cada um dos cômodos eu tinha uma guia mostrando cada um dos cômodos eu só não consegui entrar muito mais na parte que é do do CFN que é da parte de reunião porque ali dentro o sinal nós estamos fazendo uma live está passando ao vivo ainda por cima a live a gravação dentro da cúpula do CFN o sinal ali não é muito bom então vai se perdendo entendeu mas assim conhecer a Feb assim é muito bonito muito bonito bom a gente está chegando ao finalzinho do programa infelizmente Laura o programa está muito bom mas antes da gente encerrar você teria alguma mensagem final para deixar para os jovens que estão escutando o Espaço Jovem nesse momento eu acho que uma coisa muito importante de se lembrar sempre ao jovem e que inclusive foi recordado na combragem que você não está sozinho você não está sozinho de forma nenhuma vão ter momentos difíceis na jornada vão ter momentos que você pode pensar em desistir mas você não está sozinho seja alguém de perto ou até mesmo através das redes digitais o mundo jovem espírita eu Laura sempre estou à disposição de ouvir os jovens e como eu sei que diversos outros instagrams outros projetos também como o próprio Espaço Jovem você não está de forma nenhuma só nós sabemos que trabalhar para o Cristo trabalhar para o bem é muito mais difícil por todas as coisas que existem no nosso cotidiano principalmente sendo jovem a facilidade que a gente tem de poder estar indo para uma festa de estar escolhendo um outro caminho mas te garanto que ao final de tudo a experiência a a sua vivência vai ser muito muito mais gratificante não é algo de você estar perdendo você vai estar ganhando muito mais através de você mesmo sabe a doutrina espírita quando você deixa que ela entre na sua vida no seu dia a dia é uma coisa sem palavras eu acho que a grande maioria dos jovens não consegue definir o que é a doutrina espírita na vida dele mas é algo realmente sem palavras que a gente só consegue sentindo então assim se permita se permita fazer com que a doutrina espírita faça parte da sua vida do seu dia a dia porque você só vai estar ganhando tudo isso que você faz dentro da casa espírita é por você é para o seu melhoramento a sua educação moral então não permita que tenha pessoas na sua trajetória que te desviem desse seu próprio autoconhecimento é redundância mas é uma pura verdade então você nunca está sozinho e deixe essa luz que é a doutrina espírita realmente entrar na sua vida na sua vivência eu disse que eu me emociono falando sobre a doutrina mas é muito bom falar dessa doutrina essa doutrina maravilhosa que dá a oportunidade da gente se melhorar cada vez mais o objetivo nosso aqui é o aprimoramento moral e a gente tem essa oportunidade a doutrina nos traz essa consciência Laura muito obrigada por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje viu e nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais tchau tchau